Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer pra você a playlist dos filmes que vão ser lançados no cinema agora em 2019 no finalzinho de maio, junho, julho, confere que você vai gostar demais Eu já sei que você vai sair correndo pro cinema querendo garantir o seu ingresso porque esses filmes que eu tô trazendo pra você são assim maravilhosos alguns são releituras de filmes antigos, aqueles filmes cults que são clássicos do cinema e tão sendo tragos pra gente aqui na atualidade em 2019 então vale a pena você ir no cinema, assistir, conferir Já é inscrito no canal? Deixa seu like nesse vídeo Já se inscreve no canal se você não é inscrito, é grátis é só você clicar aí embaixo no botão inscreva-se Vamos conferir essa playlist It, a coisa 2, a segunda parte esse filme tá todo mundo aguardando demais ser lançado ser estreado no cinema é a segunda parte onde todo o elenco, todas as crianças já vão estar grande e vão atrás da coisa vão atrás do palhaço Penwise pra matar ele porque no primeiro filme eles não conseguiram, ele fugiu então no segundo filme eles a se vingar e matar esse palhaço que levou a alma do irmão mais novo de um dos personagens do filme e também matou várias crianças na cidade na segunda parte do It, a coisa 2 o filme começa com várias crianças desaparecidas vários cartazes e o It, ele vai atrás de uma garota pequenininha ela tá no trailer e esse filme promete efeito especial e muitas horas de terror no cinema garanto que vai ser um dos filmes assim mais concorridos para pré-estreia em 2019 It, a coisa 2 tem uma pré-estreia também de um filme que eu quero muito assistir é A Chorona esse filme vai contar um pouco a história de uma fantasma que tem um filme de terror tem a triologia esse filme de terror eu vou deixar o nome aí embaixo desse filme que eu me esqueci em Cicobus o nome em inglês mas em português eu me esqueci a tradução em suma A Chorona faz parte do desvendar dessa fantasma que vai atrás do cara que é o personagem principal num desses filmes ele dorme, sai do corpo vai visitar o além e esse espírito da Chorona vem atrás dele é uma velha com véu e vai contar a história de como ela surgiu A Maldição da Chorona promete esse filme estou contando as horas para que esse filme seja lançado no cinema para que eu possa ir assistir mais aguardado um dos live actions mais aguardados de 2019 Aladdin que também tem o Will Smith na história sendo o gênio aí da lâmpada que faz várias aventuras e várias loucuras também no decorrer aí do filme que eu quero muito ver essa live action pelo que aparece no trailer o filme ele é o que acontece no desenho então todas as cenas principais que aconteceram no desenho você vai conseguir ver no filme que deve ser assim sensacional o efeito gráfico e a produção também foi assim muito milionária teve também lançamento para a gente em 2019 de O Rei Leão o live action que é todo computadorizado os desenhos os animais são perfeitos a história também se passa muito como a original mas o Aladdin eu garanto que vai ser um live action que vai entrar assim no coração não só das meninas mas também dos meninos e de todo mundo de pai, mãe, criança porque quem não cresceu vendo o desenho do Aladdin e eu modéstia à parte minha infância praticamente toda toda sexta e todo domingo minha mãe estava alugando o filme e os desenhos sempre escolhidos eram Aladdin O Rei Leão e A Bela e a Fera eram os três desenhos assim da Disney que eu mais via consecutivamente um filme que eu já falei para você aqui no canal sobre a minha infância aterrorizado com medo do brinquedo assassino agora em 2019 vai ter o remake desse filme cult que vale a pena você assistir os primeiros brinquedos assassinos para depois ver esse novo de 2019 tá? porque vale a pena você ver os antigos para ver o remake se eu não me engano o filme vai se passar em 2018 ou já em 2019 mas o que acontece o Choke o brinquedo assassino ele é conectado por aplicativo então as crianças controlam ele o brinquedo tem infravermelho para reconhecer a criança é um brinquedo bonzinho super novo super atual onde as crianças vão interagir e o Choke vai entrar no corpo do brinquedo e a criança que está desejando esse brinquedo bonzinho vai ter a vida dela transformada em um terror e da mãe também estou contando também muito tempo e as horas para poder assistir no cinema brinquedo assassino espero que tenha em 3D porque esse filme eu quero ver em 3D eu vi o trailer no próprio YouTube e eu fiquei assim perdido é M.A. esse filme é de uma mulher que começa a chamar os adolescentes para fazer festa no porão da casa dela só que ela tem uma regra embora você faça tudo que você possa fazer e imaginar imaginar inimaginável embaixo do porão da casa dela o porão debaixo da casa dela não tem limites você pode fazer o que você quiser mas a única regra é não subir para a parte de cima da casa então lá embaixo no porão rola muita festa muita rave muitas drogas e todo mundo fica muito louco todos os adolescentes da cidade começam a ser convidados para participar das festas no porão da casa dessa mulher só que o que acontece um belo dia eles quebram essa regra e sobem para casa para ver o que tem lá em cima que ninguém pode ver aí começa o suspense e o terror do filme esse filme M.A. Mar vale muito a pena você conferir é um thriller de suspense e de terror e ao mesmo tempo bem atual sobre os adolescentes e a gente também que gosta de sair curtir a noite para a balada e de repente se envolve numa teia de aranha de uma mulher louca alucinada que vai fazer esses adolescentes sofrerem aí muito pelo trailer já dá para ver que eles vão lutar para sobreviver vale a pena demais você conferir o trailer desse filme e o último filme para fechar essas estreias do cinema de 2019 um filme que eu não esperava mesmo eu pensei que era notícia fake eu vi no facebook malévola 2 eu pensei que era a montagem do malévola 1 mas sim vai ter malévola 2 com angelina julie ela que está muito sumida aí dos cinemas ela vai aparecer novamente para a gente mostrando toda a beleza dela no malévola 2 não sei como é a história do malévola 2 é um pouco parecida com a primeira parte do malévola 1 claro com certeza mas eu não sabia que malévola teria malévola 2 continuação essa continuação é porque o malévola teve muito sucesso esse filme também da disney que eu vou com certeza assistir quando ele lançar no cinema porque o gráfico do filme os efeitos especiais a fotografia também das imagens a iluminação está perfeito está sensacional o trailer vale a pena você também dar uma moral e ir no cinema assistir um desses filmes que eu falei para você não vale a pena você ficar esperando o filme sair do cinema e baixar esse filme e assistir aí na sua casa a sensação de você ir no cinema é muito gostosa sentar curtir uma tela gigante comprar uma pipoca se você não vai comprar pipoca porque está muito cara a pipoca no cinema compra um biscoito uma água mineral pode entrar tranquilo mas vale muito a pena você ir no cinema se você é estudante você ainda tem 50% de desconto poxa para poder assistir um filme vale muito a pena essa experiência no cinema não só você ir sozinho mas também ir acompanhado com a sua namorada com o seu namorado e com a sua turma do colégio com o seu melhor amigo o que vale a pena é você sair um pouco de casa curtir um pouco o cinema no shopping ou aí no bairro perto da sua casa beleza? então essa foi a minha playlist dos filmes para 2019 de cinema espero que você tenha gostado muito se você está assistindo esse vídeo até agora no final deixa like no vídeo compartilha com quem você quiser através das redes sociais você ainda não é inscrito no canal já se inscreve né? se inscreve é gratuito você também já é inscrito então vale a pena você deixar o like nesse vídeo beleza? tchau tchau e até o próximo vídeo tchau